O Alas Arraes Olha eu molhando de novo A tela do meu celular Chorando Esse tracinho azul tá me matando Eu sei que você tá visualizando E não responde porque não quer Eu tô pagando com os juros muito altos Tudo que eu errei com essa mulher Deixa eu voltar Pra casa Saudade não, mas a cachaça mata Saudade não, mas a cachaça mata Deixa eu voltar Pra casa Saudade não, mas a cachaça mata Saudade não, mas a cachaça mata Olha eu molhando de novo A tela do meu celular Chorando Esse tracinho azul tá me matando Eu sei que você tá visualizando E não responde porque não quer Eu tô pagando com os juros muito altos Tudo que eu errei com essa mulher Tudo que eu errei com essa mulher Deixa eu voltar Deixa eu voltar pra casa Saudade não, mas a cachaça mata Saudade não, mas a cachaça mata O alas a raiz É bom demais É bom demais Saudade não, mas a cachaça mata É bom demais